Eis que chega o grande dia. A movimentação nas ruas é intensa. Bandeiras do galo sendo agitadas e o hino atleticando ecoando nos quatro cantos da cidade. Torcedores nos ônibus, nos carros, pegando carona e até mesmo a pé, sem se importarem com a forma de chegar, vão invadindo um território de sonhos. A concentração feita antes do jogo é o pontapé inicial para uma viagem mágica. Os membros componentes da torcida, juntamente com a enorme gama de simpatizantes, cantam e pulam, ficando difícil distinguir um torcedor da massa coesa que se forma. Pertencer à galoutura é pertencer a uma coisa maior, mais forte. E este sentimento toma conta das pessoas que, com a emoção à flor da pele, entram de forma triunfante no grande templo do futebol. O estádio governador Magalhães Pinto. O Big Negrão. Torcedores vestindo as cores do galo, mergulhados no sentimento comum de amor ao time, que neste clima, pouco a pouco, vão ocupando seus lugares nas arquibancadas, na geral e nas cadeiras. E assim, vai surgindo de forma estonteante e emocionante o décimo segundo jogador a honrar as cores do clube atlético mineiro, preto e branco. A massa compacta de torcedores, incentivados pela galoutura e formada por pessoas de todas as idades, raças e crenças que levam, através de seus gritos, o puro sentimento de ser atleticano. O que é o nosso ideal? O que é o nosso ideal? O que é o nosso ideal? A grande festa fica completa, agitando bandeiras, tocando tambores, rodando suas camisas. Aos poucos, todos os torcedores parecem estar hipnotizados pelo espetáculo proporcionado pela maior torcida de Minas. Palmas começam a ser ouvidas cada vez mais altas e, de repente, como se estivessem saindo do concreto das paredes, vozes apaixonadas cantam o tão conhecido grito de guerra da galoutia. Como se fosse um maestro, esta torcida dita o ritmo nas arquibancadas. Ritmo este que vai embalar os nossos heróis na incansável busca do gol. Ritmo este que vai embalar os nossos heróis na incansável busca do gol. Ritmo este que vai embalar os nossos heróis na incansável busca do gol. Mas o que é a galoutia? O que representa a ser da galoutura? Galoutura é grupo, é união, é raça. Galoutura é estilo de vida, é paixão, paixão pelo galo, paixão pelo clube atlético mineiro, paixão que emociona na vitória, paixão que amarga na derrota, paixão que dá um nó na garganta, mas que depois explode num grito alucinado e forte. Torcer com a galoutura é torcer de um modo especial. A galoutura cumpre sempre o seu papel. Gritar, torcer, ser mais um jogador. Um jogador sem salário, que tem na vitória sua recompensa. Recompensa capaz de fazer esquecer os dias de crise. É a alegria de ser atleticano. De sentir a felicidade que explode em cada coração. Esta dedicação da torcida rompe fronteiras. Se o jogo não é em Belo Horizonte, guardem lugares para os torcedores da galoutura. Eles vão onde o galo for. Eles estarão onde o galo estiver. A grandiosidade da galoucura ultrapassa os estádios. Além de patrocinar times de futebol amador, tem expressiva participação em todos os setores da sociedade mineira. Principalmente na área da saúde, onde organiza doações de sangue e promove tratamento dentário totalmente gratuito a todos os seus associados. A galoucura é formada de união. Um pouco de loucura. Muita paixão. Alegria sincera. Sem frescura. Muita vibração. Sem censura. Assim é o espírito da maior torcida do Mineirão. Aquela que arrasa, massacra e impõe o seu valor. A torcida organizada galoucura. Nós somos do clube atlético mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Lutamos com alegria nas vitórias. Clube atlético mineiro, galo forte e vingador. Vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal. Esse é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas. No cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar. Pelos gramados do mundo pra vencer. Clube atlético mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo. O nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões. Somos orgulho do esporte nacional. Lutar, lutar, lutar. Com toda a nossa raça pra vencer. Clube atlético mineiro. 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 Obrigado.